Sim, Tomásia, eu tô muito empolgada com o que está começando entre o João e eu. Ai, eu fico tão feliz que tenha redescoberto o amor. Ai, eu acho que eu tô me apaixonando pelo João. Mas tô com medo que ele não esteja por mim. E eu tenho medo da presença da sombra do amor dele pela minha irmã. Eu não sei se algum dia ele vai conseguir superar. Ah, escuta, Adriana, da relação que a Vitória teve com o Carlos, hoje só resta uma boa amizade. Eu sei, mas a história com o João é tão recente. E se ele não deixou de amar a Vitória em 25 anos, você acha que de repente eu vou poder competir com isso? Você também não conseguiu esquecer o Vicente por quase 20 anos. E agora tá sentindo alguma coisa por esse homem que praticamente acabou de conhecer. Por que não pode acontecer a mesma coisa com o Carlos? Ou com o João? Ou como você chama ele? Talvez a minha insegurança seja por isso. Porque eu só venho a um homem durante tantos anos. Eu não tenho experiência. E também porque a Jocelyn já falou pra Vitória e pra mim que o João é um homem que teve muitas aventuras. Talvez porque não tenha encontrado a mulher ideal. E você tem tudo para conquistar o homem que quiser. Ai... Ele é solteiro, não tem filhos e tá numa idade que em breve com certeza vai querer sossegar. Ou pelo contrário. Talvez ele não queira se comprometer. Isso me deixa muito insegura, Tomásia, porque eu não ia aguentar ser só mais uma na lista de mulheres da vida dele. É uma mensagem do Carlos! Ele disse que a noite vai ter um jantar importante e que é melhor eu ir bem arrumada. Nossa! E olha esse brilho nos seus olhos! Você precisa relaxar e aproveitar o que está vivendo com esse homem. O jantar é com os patrocinadores do filme, Tomásia. Ele disse que provavelmente a reunião ia ser essa semana. Mas então se arrume pra você, pra eles e principalmente pra ele. Chamou ela pra ir à sua casa? Ah, e ela não vai se arrepender de ir. Ah, João. Você nunca foi de namoros longos. Muito menos formais. Você sempre tem, sei lá, romances passageiros. Você me conhece muito bem. E a Adriana, apesar de ter morado muitos anos na Europa, é muito tradicional. Com certeza ela quer um namoro sério. Ah, escuta, Jusceline. Eu e a Adriana somos pessoas adultas. Estamos nos dando uma chance. Além disso, depois da decepção amorosa que eu tive com a Vitória, eu acho que mereço um pouco de carinho, não acha? É, você tem direito a ter carinho. Mas pensa nas consequências. Se você não vai se comprometer, então... Calma aí, calma aí. Eu acho que tá indo longe demais. Eu e a Adriana temos muitas coisas em comum. Eu gosto dela, mas é muito cedo pra falar de futuro. Além disso, eu não sou um tipo de homem que tem relações estáveis. Eu acho que não sou um homem pra casar. Meus planos pro futuro não incluem casamento e muito menos. Formar uma família. Ai, João. Foi muito boa a reunião com os patrocinadores, mas ainda bem que foram embora. Obrigada. Você tá linda. Ah, sei. Um brinde à sua beleza, ao seu talento e porque está comigo. Saúde. Saúde. Está tudo bem? Tá. Na verdade, não. Não tá tudo bem. O que foi? Desde o tempo que começamos a nos ver... Uhum. Você sabe muito da minha vida. Mas eu praticamente não sei nada da sua. Ah, tá. Eu tô disposto a responder o que você quiser. Vamos lá, comece com as suas perguntas. Gosto da natureza, amo o entardecer, amo a literatura e nada como um bom livro acompanhado de uma taça de vinho. Esse é João Constantino. Um homem muito perigoso pra mim. O que quer dizer com muito perigoso? Então. A Jocelyn te conhece há anos. Então ela me avisou que você viveu muitos romances e que é alérgico a compromissos. Ah, também não foram tantos romances assim. Mas até agora, sempre preferi viver o presente nas minhas relações. Sem promessas, sem falsas expectativas. Adriana, o que você espera de mim? Que com uma rosa na mão eu te peço em namoro e depois de um tempo te entreguem um anel de noivado e peça pra você se casar comigo? Não, João. Eu não tenho mais idade pra sonhar com essas coisas. Mas não quero que brinque comigo. Por isso é melhor que eu saiba onde eu estou pisando. Vou te dizer com todas as letras. A rotina realmente me sufoca. Em poucas palavras, eu não pretendo me casar. E muito menos ter filhos. Espera, então. O João Constantin decidiu ser um eterno solteirão. Eu estou satisfeito com a forma que eu levei sempre a minha vida e não vejo por que mudar. É, eu entendo que os homens não são como as mulheres. Nós nascemos com o instinto de ter filhos. Porque eles são nossa continuação. É uma semente que nos permite transcender. Respeito sua forma de pensar, mas... Sinceramente, a minha ideia de vida é outra. Hum, é. Além do mais, eu sou um homem com uma certa idade e cheio de manias. Eu estou acostumado com uma vida livre, sem compromissos. É. Então significa que vai continuar com suas relações de momento. E por acaso eu sou só mais um passatempo? É isso? Espera, João. Isso é porque a minha irmã Vitória se apaixonou por outro e não quis se casar com você? É por isso? Adriana, aceitei que cheguei tarde na vida dela e não espero nada da Vitória. Hum. Eu estou com você porque do seu lado tenho momentos incríveis. Você é uma mulher bonita, sensível. E, principalmente, tem uma inteligência brilhante. Agora, você decide se quer continuar com isso ou não. João, eu já te disse, entre os meus planos, não está a me casar. Esse era o meu sonho de adolescente, quando me apaixonei pelo Vicente Carvalho. Mas agora o nosso caso é bem diferente. Ah, me desculpa se te magoei com minhas palavras. Não, não, não. De jeito nenhum. Prefiro que você seja sincero. Agora sei qual é a sua posição e... E eu vou respeitar ela. Eu acho muito bom. Vamos curtir a nossa relação sem compromissos e nem promessas. Para ver no que isso vai dar. Tá. Vamos viver o momento. Não importa se é uma semana, se é um ano ou se é uma eternidade. Simplesmente sejamos felizes. O que aconteceu? Teve algum pesadelo? Não. Não, mas já está tarde. Eu tenho que ir. Não, 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 não. E se eu pedir que reconsidere? Fica comigo essa noite. Por favor. Não. Para. Pica, pica. Adriana, mas na sua casa não tem ninguém. E eu estou inteiro aqui pra você. Ai, 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 não, 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 não. João, não. Não. É melhor eu ir. Não. Sim, é melhor eu ir. E se eu prometer fazer amanhã o melhor café da manhã que você já tomou em toda a sua vida? Não, para. É que é exatamente isso que eu não quero. Não. Você não confia nas minhas habilidades culinárias? Ai, o que eu não quero é me acostumar a acordar com você. Não. É melhor continuarmos como decidimos. Cada um na sua casa. E aproveitamos plenamente os nossos encontros. É. Assim vai ser mais difícil perder o encanto. E não posso em nenhum momento estar sem você. Ah, não. 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 Não.